Olá pessoas maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Carolina Delfino e venho aqui no vídeo de hoje para falar sobre as medidas preventivas do envolvimento emocional do narcisista. Como ele faz para se desligar das emoções. E eu vou ler aqui hoje para vocês um artigo de Sam Vaknin. Para quem não sabe, Sam Vaknin é um psiquiatra, um psicoterapeuta e um narcisista diagnosticado. Então ele estuda o transtorno, ele estuda o transtorno que ele tem. Portanto, não percam esse vídeo, porque ele é muito importante e ele é um complemento também do último vídeo postado aqui no canal, que é, os narcisistas, eles têm emoções? Eles têm empatia? Então esse é um complemento do vídeo anterior. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, não esqueça de já se inscrever agora mesmo. clica aí no sininho também para não perder mais nenhum conteúdo. E todos que estão assistindo a esse vídeo, não esqueçam de deixarem o seu like para ajudar o canal a crescer, tá? Então vamos começar aqui. O narcisista, ele geralmente nasce em uma família disfuncional. Entendam! Antes que venha a gente aqui nos comentários me falar um monte. Geralmente eles nascem em uma família disfuncional. Não são todos que nascem em famílias disfuncionais, tá? Quando a gente fala geralmente, é um geral. Tem as exceções. Então, antes que venham aqui me falar, Carol, eu conheço um narcisista que a família dele é maravilhosa. Então ele é uma exceção, tá? Então, continuando. É caracterizada por uma negação massiva, tanto interna, como por exemplo, você não tem um problema real, você está apenas fingindo, como externa. Você nunca deve revelar os segredos da família a ninguém. E essa doença emocional leva a transtornos afetivos e outros transtornos de personalidade compartilhados por todos os membros da família, e que vão desde transtornos obsessivo-compulsivos até hipocondria e depressão. As famílias disfuncionais, elas são frequentemente reclusas e autárquicas, que são aquelas famílias autossuficientes. Eles não precisam de ninguém, são como deuses na Terra. Eles rejeitam ativamente e encorajam a abstenção de contatos sociais. Isso leva inevitavelmente a uma socialização e diferenciação defeituosas ou parciais, e a problemas de identidade sexual e própria. E essa atitude monástica, às vezes, é aplicada até mesmo à família extensa, quer dizer, a outros membros da família. Os membros da família nuclear, que é o núcleo onde o narcisista é criado, se sentem emocionalmente ou financeiramente privados ou ameaçados pelo mundo em geral. Eles reagem com inveja, rejeição, auto-isolamento e raiva em uma espécie de psicose compartilhada. Então, na maioria dos casos, todos dentro daquela família pensam da mesma maneira, pessoas maravilhosas. Mas isso não é uma regra, tá? Nós estamos aqui falando de um geral. Agressão e violência constante são características permanentes de tais famílias. A violência e o abuso podem ser verbais, como degradação e humilhação, psicológico-emocional, físico ou até sexual. Tentando racionalizar e intelectualizar a sua posição única e justificá-la, a família disfuncional, ela enfatiza alguma lógica superior que ela supostamente possui e sua eficiência. Então, adota uma abordagem transacional da vida e considera certos traços, por exemplo, a inteligência, como uma expressão de superioridade e uma vantagem. Então, essas famílias, elas encorajam a excelência, principalmente cerebral e acadêmica, mas apenas como um meio para um fim. O fim geralmente é altamente narcisista. Por exemplo, ser famoso, rico, viver bem, etc. Alguns narcisistas criados nessas famílias, eles reagem escapando criativamente para mundos ricos e imaginários, um mundo paralelo, como nós já conhecemos muito bem, né, pessoas maravilhosas, nos quais exercem total controle físico e emocional sobre o ambiente. Mas todos eles desviam a líbido, que deveria ser orientada para o objeto para si próprios. Então, eles só enxergam a eles mesmos, tá? A fonte de todos os problemas do narcisista é a crença de que as relações humanas terminam invariavelmente em humilhação, traição, dor e abandono. E isso eu já comentei aqui no canal. Então, o narcisista, ele sempre acha que vão passar a perna nele. Ele sempre acha que ele vai ser abandonado, humilhado, traído. E aí ele faz isso com as pessoas antes que façam com ele. O narcisismo, ele nada mais é do que uma forma de defesa daquela pessoa que tem o transtorno. Ela utiliza o narcisismo para se defender de um ataque que ela acha que vai chegar para ela a qualquer momento. Essa convicção é o resultado da doutrinação na primeira infância por seus pais, colegas ou modelos. Então, foi como o narcisista foi educado dentro de casa, a esperar sempre o pior dos outros. Além disso, o narcisista, ele sempre generaliza. Então, para ele, qualquer interação emocional e qualquer interação com o componente emocional está fadada ao fim. Apegar-se a um lugar, a um trabalho, a uma ideia, a iniciativa, negócio ou prazer certamente terminará tão mal quanto se envolver em um relacionamento com outra pessoa. Por isso que eles não se apegam com nada. Eles acham que sempre vai terminar mal. Carol, tem o que fazer? Não! Não adianta você chegar lá e falar, olha meu amor, eu te amo, comigo vai ser diferente, eu nunca abandonei ninguém, eu sou a madre Teresa de Calcutá, porque ele não acredita em você, ele acha que você está mentindo. Então, não tem o que fazer. Antes que alguém pense que tem o que fazer. É por isso que o narcisista evita intimidade, amizades verdadeiras, amor, outras emoções, compromisso, apego, dedicação, perseverança, planejamento, investimento emocional, moral ou consciência que só fazem sentido se acreditarmos em um futuro, desenvolvendo um sentido de segurança ou prazer. Como eu já disse em outros vídeos também, o narcisista só vive no presente. Então, ele não faz esse tipo de planejamento futuro. O narcisista, ele investe emocionalmente apenas nas coisas que sente que tem controle total e absoluto sobre si mesmo e, às vezes, nem isso. Mas o narcisista não pode ignorar o fato de que há conteúdo emocional e afeto residual mesmo nas atividades mais básicas. E para se proteger desses resquícios de emoções, dessas ameaças remotas, ele constrói um falso selfie que é a máscara, grandioso e fantástico. O narcisista, ele usa o seu falso selfie em todas as suas interações, deixando-o contaminado pelas emoções no processo. Assim, o falso selfie isola o narcisista dos riscos de contaminação emocional. Então, essa máscara, ela também é uma defesa que o narcisista utiliza para que ele não sinta emoções. Ele está vivendo um personagem, então ele age como tal. E aí ele consegue se desvencilhar das emoções. Quando até mesmo isso falha, o narcisista tem uma arma mais poderosa em seu arsenal, que é a máscara do underkind. O que é essa máscara do underkind, Carol? É a máscara do menino prodígio. O narcisista, ele cria duas máscaras que servem para escondê-lo do mundo e para forçar o mundo a atender às suas necessidades e desejos. A primeira máscara é o velho e desgastado falso selfie, que é a máscara que ele usa para o mundo. O falso selfie é um tipo especial de ego. É grandioso e, neste sentido, fantástico. Invulnerável, onipotente, onisciente, independente, entre aspas. Este tipo de ego prefere a adulação ou o medo do amor. Este ego aprende a verdade sobre si mesmo e seus limites, sendo refletido. Então, ele reflete nos outros como ele enxerga o mundo e a vida. O feedback constante de outras pessoas, que é o suprimento narcisista, Ele ajuda o narcisista a modular e ajustar o seu falso selfie. Mas, a segunda máscara é tão importante quanto a primeira. E esta é a máscara do underkind, que é o menino prodígio. O narcisista, ele usa esta máscara e transmite ao mundo que ele é uma criança. Uma pessoa vulnerável, suscetível e sujeito à proteção dos adultos. Então, sim, tem narcisistas que utilizam essa máscara para se fazerem de vítimas. Vítimas indefesas, que precisam do seu cuidado, que precisam da sua proteção. E aí, ele fica sujeito a essa proteção. E, ao mesmo tempo, ele também mostra ser um gênio. E, portanto, digno de um tratamento especial e de admiração. Então, ao mesmo tempo em que ele se mostra grandioso, melhor do que todo mundo, mais inteligente, um deus na terra, ele também pode usar uma máscara mais infantil, vitimista, dependente. Que aí faz com que aquelas vítimas que têm um perfil de vítimas cuidadoras, que são pessoas cuidadoras, se aproximem desses seres, cheias de cuidados para dar. E aí, que ele aproveita e dá o bote. Então, interiormente, essa máscara, ela torna o narcisista menos vulnerável emocionalmente. Uma criança não compreende e capta totalmente eventos e circunstâncias. Não se compromete emocionalmente. Valsa pela vida. E não tem que lidar com problemas ou situações de grande carga emocional, como sexo ou criação de filhos. Como nós sabemos, o narcisista, ele é completamente responsável. Ele tem irresponsabilidade emocional, então ele não está nem aí com os seus sentimentos. Ele hoje prometeu casamento, amanhã ele vira as costas e vai embora com uma nova vítima. Cadê a responsabilidade emocional? Nenhuma. E ele é irresponsável também, como pai, como mãe, como um filho, como sendo qualquer pessoa. Ele é irresponsável, até mesmo com a vida. Por quê? Por ser criança, o narcisista, ele está isento de assumir responsabilidades e desenvolve senso de imunidade e segurança. É provável que ninguém machuque uma criança ou a castigue severamente. Ele usando essa máscara, ele também está se autoprotegendo de qualquer punição que as pessoas possam querer dar a ele. Porque ele é apenas uma pessoa imatura, uma criança. E quantas pessoas nós não passamos a mão na cabeça pensando dessa maneira. Ah, ele é só infantil. Ele ainda é uma criança. E a pessoa está ali, cometendo tudo quanto é tipo de atrocidade, utilizando essa máscara infantil. Entendam que eu estou falando de adultos. Não estou falando aqui de crianças que apresentam alguns traços de transtorno que aí os pais, os cuidadores têm que levar para uma terapia, para ser analisada. Eu estou falando de adultos que continuam agindo como crianças de 10, 12 anos de idade. E que a sociedade, muitas das vezes, passa a mão na cabeça dessas pessoas imaturas. Mas não são imaturas na maldade. Então, o narcisista, ele é um aventureiro perigoso. Porque como uma criança, ele se sente imune às consequências de seus atos. Que suas possibilidades são ilimitadas. Que tudo é permitido sem o risco de pagar o preço. O narcisista odeia adultos. E é repelido por eles. Em sua mente, ele é para sempre inocente e amável. Sendo criança, ele não sente necessidade de adquirir habilidades de adulto. Ou qualificações de adulto. Muitos narcisistas não concluem seus estudos acadêmicos. Se recusam a se casar ou ter filhos. Ou mesmo, a tirar a carteira de motorista. Eles acham que as pessoas devem adorá-los como são. E suprir-lhes todas as necessidades que eles, como crianças, não podem atender. É precisamente por causa dessa precocidade, a contradição embutida entre a sua idade mental e seu conhecimento e inteligência a adultos. Que o narcisista é capaz de sustentar um self grandioso em tudo. Somente uma criança com esse tipo de inteligência e com esse tipo de biografia e com esse tipo de conhecimento tem o direito de se sentir superior e grandiosa. O narcisista deve permanecer criança para se sentir superior e grandioso. O problema é que o narcisista usa essas duas máscaras indiscriminadamente. Existem situações em sua vida em que um ou ambos se revelam disfuncionais. Até mesmo prejudiciais ao seu bem-estar. Por exemplo, o narcisista namora uma mulher. A princípio, ele faz uso do falso self para convertê-la em uma fonte secundária de suprimento narcisista. E para colocá-la à prova se ela o abandonará, ou o humilhará, ou o trairá ao descobrir que seu self foi descoberto, confabulado, criado. Terminada essa fase com sucesso, a garota agora é uma fonte de suprimento narcísico. É uma fonte de suprimento secundário, completa. Então, ela já passa ali até para uma fonte principal. E está comprometida em compartilhar sua vida com o narcisista. Mas é improvável que ele acredite nela. Seu falso self gratificado pelo suprimento narcísico, não é provável que volte a entrar, a menos que haja um problema com o fluxo imperturbado de suprimentos narcisistas. Então, ele sai fora dessa pessoa. Ele vai abandoná-la. Caso ele precise do suprimento dela, ele volta. Ela já está completamente adestrada. É bem a palavra certa. A máscara Wonderkind, que é a do menino prodígio, ela assume o controle. Seu principal objetivo é evitar ou mitigar as consequências de uma determinada lesão emocional no futuro. Permite o desenvolvimento do envolvimento emocional, mas de uma maneira tão distorcida e deformada que esta combinação, que é a máscara Wonderkind na frente e o falso self no fundo, realmente leva a traição e o abandono do narcisista. Então, primeiro, para ele pegar a vítima, ele usa o falso self, que é a máscara grandiosa. Aí ele atrai a vítima. A hora que ele já testou a vítima, ele já a destrou e a vítima já está na mão dele, ele coloca a máscara Wonderkind, que é quando ele se comporta como uma criança, sem responsabilidade nenhuma, ele se isola totalmente de qualquer emoção e aí ele pula fora sem o mínimo peso na consciência, porque, afinal, ele é uma criança e crianças podem fazer o que querem. Simplesmente isso. Por isso que tem muitas vítimas que me perguntam, mas Carol, eu fui casada há 30 anos, ele me deixou sozinha com cinco filhos e foi embora sem olhar para trás. Nem para os filhos ele liga. Exatamente porque ele é o irresponsável. Ele está já com a segunda máscara. Ele não está mais nem aí para nada. Como ele é uma eterna criança, quem diz que ele tem filhos? Quem diz que ele se casou com você realmente? Foi tudo uma brincadeira. É difícil dizer isso, mas é a verdade. Para o narcisista casar com você, ficar 30 anos casado com você e ter cinco filhos com você, não passou de uma brincadeira. Porque ele é uma eterna criança. Responsabilidade, de qualquer forma, para o narcisista é zero. Continuando aqui. A ponte que conecta os dois, que é o falso self, e a máscara do underkind, é feita de acordo com a sua preferência comum. Ambos preferem a adulação ao amor. Eles querem ser adulados. Eles não querem ser amados. Eles querem ser idolatrados. Outro exemplo. O narcisista consegue um emprego em um novo local de trabalho, ou conhece um novo grupo de pessoas em circunstâncias sociais. No início, ele usa o seu falso self, que é aquela máscara, para seduzir aquelas pessoas. Então, quando aquelas pessoas já estão ali, amigas dele, ele já sabe que aquelas pessoas já estão do lado dele, ele vai colocar a segunda máscara, que é a máscara do underkind. Então, ele primeiro demonstra para esse círculo social a superioridade e a singularidade dele. Ele faz isso exibindo o seu intelecto e conhecimento. Terminada essa fase, o narcisista acredita que a sua superioridade está estabelecida, garantindo um fluxo constante de abastecimento e acúmulo narcísico, quer dizer, o suprimento. Então, seu falso self fica satisfeito e sai de cena. Ele não reaparecerá a menos que o suprimento seja ameaçado. E é a vez de entrar a máscara ao underkind. Seu objetivo é permitir que o narcisista estabeleça algum envolvimento emocional, sem sofrer os resultados de uma lesão ou trauma narcisista de um final garantido. Mais uma vez, essa falsidade subjacente, esse infantilismo, provocam a rejeição, o desmantelamento das estruturas e grupos sociais do narcisista e o abandono do narcisista por amigos e colegas. Então, ele vai começar a agir com falsidade, irresponsabilidade com os próprios amigos e é claro que esses amigos vão virar as costas para ele. É claro, ele vai começar a agir como uma verdadeira criança infantil com esses amigos também ou dentro do ambiente de trabalho, onde provavelmente ele logo será demitido. Então, deixando aqui claro para vocês, terminando aqui o relato de Sam Vaknin, aqui o artigo, ele diz claramente que o narcisista, para ele se distanciar das emoções, ele utiliza duas máscaras. Uma, que é o falso selfie, onde ele se mostra grandioso e onipotente para as pessoas e a segunda máscara é a máscara do underkind, onde ele se mostra uma eterna criança sem responsabilidades e limites. Então, primeiro ele se apresenta com o falso selfie e depois com a máscara de underkind. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você não seja ainda inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, clica aí no sininho para não perder mais nenhum conteúdo, deixe o seu like no vídeo e o seu comentário abaixo. O que você achou do conteúdo de hoje? Não esqueçam também de seguirem a página no Instagram, no arroba narcisista sem a máscara. Um beijo a todos e até logo!